O que é que vai ficar? Não tem, não tem, não tem, te bater de frente Que ilumina qualquer um Castelo está aí, sabe? Mas o começo é treco pra ninguém Não tem, te bater de frente frente, 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 frente frente, 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 frente Que ilumina qualquer um Sou god trouxa Sou god trouxa Sou god Sou god Sou best Sou God Sou easy Sou seria Suéany 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 Tchau, tchau.